Será que foi esse dia que você deu a dica de... Vai dar cinco cartões esse jogo. Aí eu botei cinco cartões na KTO. E deu, né? Deu cinco cartões. Que era o Uruguai. Você ganhou tipo uns 60 pila? Ganhou um dinheirinho, né? Ganhei uns 30 conto ali. Botei cinco e ganhei uns 30 conto. Por essa informação é o Uruguai. Se deu cinco cartões amarelo era um jogo do Uruguai, com certeza. Mas cara, eu tava pensando... Eu não dá pra fazer dieta mais. Porque eu tava há uns 15 dias direto. Dieta regrada, regradíssima. Dieta é um saco. Aí um dia que você come um chauarma, que tem molho, não sei o quê. Aí você passa mal. E lembra que a gente tava falando em alguma desinformação um tempinho atrás? Sobre passar mal e ficar deitado no banheiro? Eu comecei a suar frio, meu. E aí eu levantei e fui pro banheiro. Aí saiu tudo ao mesmo tempo. E aí é aquele dilema. Por cima e por baixo? Eu sento e vomito? Ou eu vomito e me cago? Como é que foi? Eu sentei. E como meu banheiro é pequenininho, eu abri o boxe e foi no boxe. Foi essa cena maravilhosa. E depois pra limpar o boxe? Eu liguei o chuveiro. E deixou? Peguei um rodo e fiquei fazendo assim. Até absorver tudo. Depois eu limpei. Foi muito? Ou foi só o... Pela frente foi pouco. Foi só o shawabi. Shawarbi. Shawarbi. Não, mas ontem eu fiquei o dia inteiro... Shawarbi, lakatarimans? Não vomitei mais, mas fiquei só... Mal. Caguinhos. Pequenos caguinhos. Decidiu. E aí eu deitei no chão do banheiro depois. Deu uma dormida? Deu uma dormida. É bom, né? Cara, é um prazer inenarrável. É bofa, caralho. Porque você tá suando frio, tipo, pingando suor. E você tá assim, gemendo. Porque você tá respirando entre uma vomitada e outra. E aí você fica assim. Aí quando para e sai aquela dor e você já... Aí eu... E você vai dormindo aos pouquinhos. Você sai de um agito e começa a relaxar. É uma meditação, cara. Eu deitei no chão e fui sendo tomado por um relaxamento assim gigantesco. E o foda do vômito é que o último vômito é sempre o que não sai nada. É só força. É aquele que você... E não sai nada. Aí depois desse que você dorme. É tipo um hit que você faz. Como é que é? É tipo um hit. É um hit. É um hit. Você só fica... Fazendo muita força. Você prende o tudo. O abdômen trincando. E depois você dorme. Cara, eu durmo assim uns 10 minutos depois de vomitar. Ontem eu dormi o dia inteiro. Não, mas no banheiro. Ah, sim, sim. Sim. Aí isso de madrugada. Porque a madrugada inteira é mal. Aí eu dormi e de dia eu fiquei dormindo o dia inteiro, bicho. Não acreditava. Acordava, tomava um gole de água, ia no banheiro, voltava, dormia mais duas horas. Fiquei fazendo isso o dia inteiro. Chegou a vomitar o Billy Joe? Não. Vomitei o Billy Joe esse dia, hein? Cruzes. Peraí, como assim? A Billy? Sim. Mandei um hambúrguer e uma garrafa de... Três garrafas de vinho, vai. Não, que isso, meu. Sério? Um hambúrguer e três garrafas de vinho. Tá acompanhado, né? Ah, sim. E aí... Mas você tomou três sozinho? Três? Não, junto. Então você tomou uma e meia? Uma e meia, vai. Provavelmente duas. E a pessoa é uma. É. Dependendo da pessoa, né? A pessoa era meio Tim Maia também. Foi meia. Uma e meia, cara. Game Money House e Tim Maia. É, exato. O cara levou Ed Motta na casa. Aí eu acordei no outro dia de manhã. Bicho, eu não aguentei, cara. Eu vomitei no chão do quarto. Não consegui chegar no banheiro. Sério? Puta que pariu. Cruzes. Eu vomitei, aí fui pro vaso lá, vomitei, vomitei. E aí não tinha mais nada pra vomitar, como se fosse aquele negócio amarelo. Meio verde, assim. Nossa, horrível. O Billy Mendy. O Billy Mendy, é esse mesmo. Caralho. Terrível. Voltamos a beber, então? Violentamente. Voltamos? Aquele dia, sim. Fazia muito tempo que eu não vomitava daquele jeito. Mas aquele dia, assim... Eu não sei... Também eu misturei um monte de tipo de vinho também. Três vinhos diferentes. O primeiro mais caro, pra você passar uma boa imagem. E depois dois vinhos vagabundo. Aí foi neles que eu rotei. E o hambúrguer? E o hambúrguer. Bande que que era? Era um hambúrguer desses que vem com cebola caramelizada e uma carne gigantesca. Com uma cebola... Ah, falando nisso, esses dias, LED, eu provei o Gala Burger. Incrível, né? Pedi dois. Gala Burger. Incrível. Você nem sabia como que era, você já pediu dois de cara. É que o LED, o ponto de LED tá sempre certo. Acho que eu pedi um normalzão, tradicional, e um de frango. O de frango é bom. De frango. Mas de frango? O que é esse? Credo. É bom, é bom. Mas é frango de verdade? É. Não é ossadia? É uma merda. Cara, o hambúrguer de frango, pra mim, é incompreensível. Não, não, não é um hambúrguer. Não, não é um hambúrguer, bife. É pedaço de frango. Pedaço de frango. Não, faz, come o frango. Pera aí, os pedaços de frango. É o filé? É, filé. Fraquê? Ai. Era um filé? O que eu pedi era como se fosse um frango desfiado. É igual a lógica da carne moída. Você junta ela e faz um hambúrguer. Era um frango desfiado em forma de hambúrguer. Agora eu tô na dúvida se era isso mesmo. Mas o normal é extraordinário, né? É. O Caio viciou também. Eu pedi o de costela. O de costela do Galaburguer é sensacional. Aqui, Galaburguer. Vou fazer um merchan pra eles de graça aqui. Tem uns que vêm... O que é isso aqui? Pera aí, não é esse aí, não. Não é? Não. É outro. Eu sigo eles no Instagram. Como é que é? É, procura... Deixa eu ver aqui. Eu tenho o Instagram deles. São Miguel Paulista esse aí. Mas não é esse aí, não. Galaburguer Gourmet? Não. O Instagram deles é Galaburguer Oficial. Tá. Seguido por Ledesma. Ó, pedindo isso pelo WhatsApp, ó. E é barato. Tá mais barato. Tá mais fúgio, ó. E é baratinho. É porque ainda não deu tempo de virar pop, entendeu? Não tem nada de Instagram deles. Então, por isso que é barato ainda. Eles fizeram uma campanha só, né? Acho que contrataram o social media. É, aí vai contratar a social media mensal. Aí começa a ficar caro. Tá bom assim, né? Ah, R$29,90? O que eu pedi foi aquele ali de costela ali, o penúltimo. Ele é muito bom. R$26,90. Inclusive, eu sou a favor de nem mostrar pros outros aí, que aí começa a ser... Ficar grande a... Ficar grande e o lanche diminuiu. É, aí o lanche que a gente gosta fica ruim. O Gala Linguiça. Gala Linguiça. Geléia de pimenta. Tem uns que vêm nuggets dentro, já viu esses? Hambúrguer que vêm nuggets? Isso é uma falta de caráter. Puta que pariu. Os caras não conseguiram parar no One Ring, né? Tem que ter mais. É, aí o cara pede One Ring e One Ring dentro do hambúrguer também. Isso troca um batata por nuggets? Mas aqueles nuggets que é frango de verdade, né? Nunca. É mesmo? Nunca. Já pediu o 99 Burger? Eu acho que é esse que eu vomitei. Todo mundo tem um hambúrguer que já vomitou aqui. Teve um... Lembra que esse PC que deu o pau, a gente teve que ficar aqui de noite arrumando? Você pediu um lanche? Eu pedi um lanche. Vomitei bonito aquele lanche ali. Caralho. No dia seguinte. Vomitei ele inteiro, né? Certinho assim. Vomitei legal. Comi o lanche e vomitou a maionese só. É um que tem uma imitação do Big Mac. Eu acho que é. É, no 99. Então não sei. Vocês já viram aqueles lanches que além do hambúrguer, do bife, tem uma entidade ali dentro do hambúrguer que é da espessura de um bife também, só que é só queijo empanado. Puta, isso aí. Os caras pegam uma lapa de queijo do formato de um bife, empana e botam o bife e uma lapa de queijo. Empanado? Aí você... É. Puta merda. O cara pega uma lapa de queijo do formato de um hambúrguer, passa na farinha, empana, frita e bota em cima do hambúrguer. Aí você morre e explode aquilo de queijo. Cara, isso é de um mau caráter gigantesco. Quando eu tô me sentindo com caráter no dia, eu não peço batata. Eu peço só o hambúrguer. Aí eu me sinto o cara de caráter. Coca zero. Coca zero. Coca zero sempre. Mas a batatinha, quando eu tô me sentindo assim, não, hoje eu vou comer limpo, aí eu peço só o hambúrguer. É cheio de maionese e o caralho, mas aí eu minto pra mim mesmo que não, essa refeição tá boa. Porque eu não pedi batata. E massa com molho branco e frango empanado? Não. É muito bom. Nada empanado, eu gosto. Mandei segunda depois da desinformação. Já pediu história e sapore? O restaurante? Não. Excelente. Restaurante italiano aqui perto. Massa empanada? Tem uma massa com molho branco e que vem um frangão empanado em cima assim, com ervas. Muito bom. Foi desse que eu comi, só que no shopping. Aí é aquela coisa. Dormi até oito da noite. Comida de shopping é foda, não é, cara? Não, não dá. Comida de shopping é brava. Eu tinha um vídeo pra postar na segunda-feira e eu não consegui por causa daquela porra daquela comida. Eu apaguei, cara. Eu acordei oito da noite, não fui treinar, me fudi. Tinha um restaurante de massa em Porto Alegre que sempre que eu comia eu vomitava. E eu insisti. Sempre. Eu comi três vezes. Porque na primeira eu pensei, o problema sou eu. Na segunda vez eu pensei, não, deve ser alguma coincidência. Aí na terceira vez eu pensei, tá bom, esse restaurante deve cozinhar barata junto da comida. Não é possível. E é todas, todas. Aquela intoxicação, aquele negócio horrível, aquele... E aí fica mal vários dias. Semana passada eu fui no shopping fazer uns negócios e aí eu aproveitei depois pra comer. Meti um Taco Berle, sons. Puta. Taco Berle. Taco Berle. Meti um Taco Berle e fiquei mal pra caralho. Os caras não conseguem mais comer nada. Se eu comer qualquer coisa que não seja arroz, feijão, frango e salada, eu fico mal. Você lembra aquele dia que a gente tava jogando e aí você pediu um mexicano e eu falei, vou pedir um também aqui. Lembro. Puta, me fudi também. Ficou mal também, cara. Você não pôde comer nada. Dois burritos gigantescos do tamanho do... Ah não, tá louco. Você pediu dois burritos, velho. Dois, dois. E com pimenta pra caralho ainda. Um burrito do senhor já é difícil, velho. Ele é muito... Porra. Exato. Muito grande. Você tá com quantos anos? 25. É, que você tá chegando no... Os problemas tão aparecendo. É, eles começam a aparecer por aí mesmo. É. Aí você vê que o senhor não é mais ou menos que pode comer dois burritos e jogar e foda-se. Eu vi uma foto minha. De madrugada, dois burritos, três garrafas de vinho, um maço de cigarro. Duas latas de coca. É. Não, não dá. A ressaca é muito mais forte hoje em dia, cara. O... Eu ia falar alguma coisa. Taco Berle. Vivo. Não tá coberto. Vivo. Homem, hein? Comer a comida de shopping, não dá. Não dá. Em hipótese alguma. Nenhum daqueles lugares. Girafas. A não ser que seja um restaurante dentro do shopping, sabe? Aí é diferente. O Outback, essas coisas. Já comeu o Outback? Ah, não. O restaurante que tá fora da praça de alimentação do shopping. Isso. O problema é a praça de alimentação. Mas você vê que a praça é uma merda quando você chega nela. Você já vê que o ambiente não é bom, né? Comer lá no Giralhas. Giralhas. O Giralhas é muito ruim, bicho. Não, o negócio tem... Aí tem um restaurante de esfirra, do lado tem sorvete, do lado tem frango, do lado tem açaí, um monte de criança correndo e burda pra tudo que é lá. Aí você tem que achar a mesa com a bandeja. Um dia eu dei uma chance pro Popeyes. Um dia eu dei uma chance pro Popeyes. O Popeyes. Restorante do Ingrid. Restorante do Ingrid. Eu ia riser te levar a comida na mesa. Popó. E é, eu achei bom. O que que é? O Popeyes. É frango frito igual que a UFC. Valeu. E o João Rockets, você já comeu? O que? O João Rockets. Esse aí, porra. Não conheço. O Johnny Rockets. O Johnny Rockets? É o João Foguetes. É frango? O João Foguetes é hambúrguer. Uma... Tinha uma época que eu tava um pouco louco da cabeça. Nossa, eu acho que eu vou vomitar agora. Olha o Johnny Rockets. Banoff, meu. Isso é a pior coisa que existe. Puta cachorro quente. Cara, esse combo de cachorro quente. Esse mesmo. Tu pediu isso aqui? Não. Teve uma época lá do... Johnny Rockets, porque você faz uns foguetes no vaso depois. Lançamento, né? Só os Falcon. O cara sai... O cara levanta do vaso, né? Com a propulsão. Só os F-17. Sérgio, olha isso! Imagina o Sérgio cagando, bicho. Com vários satélites e caças. Ele caga satélites e caças. Porta-aviões. Boings. Sérgio deve fazer belos boings. Caguei o porta-aviões hoje. Caralho. Caguei o porta-aviões, cara. Legal pra caramba, né? Eu caguei SpaceX inteira quando eu comi esses três aí, cara. Você pediu esses três de uma vez, Caio? Eu pedia numa madrugada, era quatro da manhã. Eu tava muito bêbado. E bebendo sozinho, cara. Na época que você pedia e fute e dormia, e o cara chegava. Caralho, eu fiz muito isso nos Estados Unidos. E ficava com os lanches, cara. Aquela época do Aderiva, que tava pagando pra caralho. Tá pagando isso. Aderiva tá pagando, bicho. Aí eu ficava bebendo o dia inteiro. Chegava de madrugada, eu pedia três Johnny Rocks. Aí eu acordava com o motoboy puto na frente de casa. Bicho, três desses. E eu comi dois, assim, mas puta, eu acho que eu vou deixar pra amanhã. Puta, mas se eu comer amanhã, vai ficar ruim. Aí eu já mandava pra dentro. Nossa. Mas depois, são os rockets depois ou não? Os rockets? Não, são os rockets depois. Eu egetei no apartamento de tanta merda que eu tava soltando. E esse, o milkshake de kitkat, olha isso aqui. Caralho, bicho. Milkshake de kitkat. Então o cara pega uns kitkat, basicamente amassa, bota leite. Bota leite, que já tinha no kitkat. E açúcar. E gelo, que é pra dar um grau. A única coisa que não é calórica, não. Puta, que o Jory Rockets. Caralho, eu vou vomitar bonito aqui agora. Eu mando uma rota de vômito. Uma rota sem querer. Chegou aqui no meu fone. Não é a rota normal, não. Eu fui respirar e saiu alto. É o presságio do bolo. Cara, seria muito bom se alguém vomitasse. Ah, vamos pras notícias. Pode falar. Posso ver essas coisas. Quer ver como é que faz? Fazem polvo? Nossa. Ah, se você quiser render, eu vomito aqui. Vai ficar famoso. O corte vai pegar, viu? Stroming Challenge lá. O que é isso? Aquele peixe fedoreto. Ah, sim. Que o cara abre e o negócio explode. A lata vai... Sai um jato. Puta que pariu. Caramba, já tô... Tá bom. Caguei um porta-aviões, cara. Detal pra caramba. Jony Rockets. Uai. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. ков Duke. Cintura mãe. E aí 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 E aí